Dan 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 F8 senta as cor de nome eu coloquei De longe parado um fluxo eu abstei Umas mina gostosa os mano só tacando play Umas mina gostosa jogava bundona e pei e pei Umas mina gostosa jogava bundona e pei e pei Umas mina gostosa jogava bundona e pei e pei Umas mina gostosa os mano só tacando play Só agarro rebaixado no chão tudo fincado E os paledão montado já encostei dobrando o cabo Só corte na teiteia e pancadão pra todo lado Lá jogava bundona e pei e pei Dona beck na voz Ei DJ Mar Eu parei no posto pra abastecer minha teitei Minha F8 senta as cor de nome eu coloquei De longe parado um fluxo eu abstei Umas mina gostosa os mano só tacando play Umas mina gostosa jogava bundona e pei e pei Umas mina gostosa os mano só tacando play Umas mina gostosa jogava bundona e pei e pei Umas mina gostosa os mano só tacando play Só agarro rebaixado no chão tudo fincado E os paledão montado já encostei dobrando o cabo Só corte na teiteia e pancadão pra todo lado Só corte na teiteia e pancadão pra todo lado Lá jogava bundona e pei e pei e pei Lá jogava bundona e pei e pei e pei e pei Lá jogava bundona e pei 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 e pe